Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk Sim, o primeiro vídeo de Cyberpunk de 2021, 2021 que eu já queria falar aqui Enquanto vocês estão vendo aí Cyberpunk em terceira pessoa, eu acho que esse ano, até, aliás, eu acho não, isso com certeza Até março vai ter dois grandes patches de correção, então vale lembrar disso Então até março o jogo estará bem funcional para consoles E eu acredito que até junho, julho ali a gente vai ter bastante coisa, bastante novidade E eu acho que Cyberpunk é um jogo com muito potencial, uma engine muito cabulosa E falando em potencial, em cabulosa, uma coisa que muita gente pediu desde o lançamento Era o Cyberpunk em terceira pessoa e um modder, o JB, eu vou deixar o link E eu vou ensinar vocês a instalar esse mod Já conseguiram arrumar o jogo de uma maneira que agora o jogo é jogável em terceira pessoa Jogável talvez seja muito forte, na verdade é mais uma beta para testes Ai Jury, você tá ligando bem agora mesmo? Desculpa gente, eu não sabia que era essa a minha ligação Enfim, então é um beta, ele mesmo descreve como um beta, é uma versão final ainda Mas é uma alternativa, está disponível, está testável E aí dá para a gente pelo menos ter uma noção de como que é Então é um modder, é da comunidade, não é oficial Eu acho que isso é um negócio que eu preciso destacar bem Porque vocês vão ver que na verdade a CD não se preocupou em fazer isso Esse mod, a parte boa dele é que ele funciona de maneira bem simples Não precisa do cheat engine Que tem algumas ferramentas que você baixa para fazer esses mods e tal E isso às vezes dificulta um pouco as coisas Mas ainda assim eu recomendo antes de modificar seu jogo Na verdade eu não recomendo você modificar seu jogo Mas caso você esteja curioso e queira testar Eu acho que vale a pena sim você às vezes experimentar Mas eu não recomendaria não porque está muito quebrado Você não vai jogar assim Eu sei que você está olhando agora e está falando Nossa, está incrível Mas ainda tem muita coisa para ser otimizada Mas é muito legal saber que a comunidade do Cyberpunk Está tão engajada a ponto de fazer uma parada Tão legal quanto esse mod Porque é sim uma parada bem legal E dá um, não sei, não sei explicar o porquê que no final das contas é bom Mas acho que é só pela liberdade Pelo fato da comunidade estar conseguindo mexer nos arquivos do jogo Isso é muito legal Por enquanto isso só funciona para PC Caso você do console esteja perguntando Para funcionar para console dificilmente vai rolar um mod Talvez daqui a um tempo a gente consiga Um, né, talvez daqui a algum ano Sei lá, a CD pense em fazer uma adaptação disso Mas é algo que dá bastante trabalho Eu estou recebendo mais ligações Pô, Cíntia, mas eu estou ocupado Deixa eu ver, vamos ver É um bom teste para ele Ele não mexe a boca, ó Eu acho que ele não mexe a boca, hein Mas existem algumas coisas, né Então como que esse mod funciona Você instala ele muito facinho Eu já ensino para vocês E você aperta B A tecla B, né Então o jogo está aqui em primeira pessoa normalmente Você apertando B O jogo entra na terceira pessoa Tiveram várias adaptações para acontecer Para esse mod se tornar funcional Porque por base O jogo da CD Ele não O personagem não vem com cabeça Então essa foi uma das coisas que o modder Teve que colocar E o JB teve que colocar Para o mod funcionar E para a cabeça ficar visível, né A gente tem um ângulo O ângulo frontal O Buddy latindo A gente tem esse ângulo Que é um over the shoulder Estileira E um sobre o ombro esquerdo E um sobre o ombro direito Eu acho que para experimentar Esse aqui talvez seja o mais legal A animação de caminhada não está tão ruim Tem que lembrar também da minha roupa Ela com certeza influencia um pouco nisso Já que é um sobretudo O mod também é dividido em personagem masculino e feminino Então não adianta você simplesmente baixar qualquer um Tem que ser de acordo com o gênero do seu personagem Eu quase me matei E algumas animações meio básicas a gente já tem Essa aqui mesmo Bom, eu vou testar com vocês Mas essa aqui mesmo é uma animação que, mano Está legal, né Eita, nós Quer dizer, ele não mexe o ombro, né Para manter a perspectiva da primeira pessoa funcional O nosso personagem não mexe os ombros Mas ok, a gente já vê que existe alguma coisa aí Certo? O bagulho fica louco, fica ruim mesmo Quando você puxa armas Quando você puxa arma o negócio fica esquisito Aí fica uma loucura, né Ó, agora que eu vi que por baixo do sobretudo eu não tenho nada Como que eu desequipo a arma mesmo? Eu nem lembro, velho Vocês acreditam? Acho que é só segurar aqui, ó Ah, eu tenho que segurar aqui e colocar aqui Ok Ai, ó, meu corpo voltou a aparecer por baixo do sobretudo Ok, importante aí já notar que parte do personagem some, né Mas ok Aqui, ó, no socão, ó A animação frontal A cabeça imóvel, né A cabeça flutuando e tal Enfim Ai, caramba Então assim, né Obviamente que temos problemas aí, né Ele tá atirando no inverso É, no inverso Ok Mas vamos lá Deixa eu colocar a over the shoulder Que é essa mesma aqui E a gente vai brincar um pouquinho agora pra ver Ai, ai Vamos ver, ó Eu queria testar mais animações Tipo abrir portas, mas eu acho que imagino que não deve ter nada Ah, aqui não deve fazer nada, não Vamos ver aqui, ó Ai, quando você puxa a mira fica pior ainda, ó Eu quero morrer Out, porque, ó É, se a gente pensar bem É assim que a arma fica na primeira pessoa, né O corpo dele inteiro é jogado pra trás, ó E a mira fica meio que na direção da cabeça Eu vou descer Eu vou tentar dirigir algum carro, mano Como é que... Ó o slide, ó o slide Deixa eu tentar tirar a arma E fazer o slide Pera aí Ô, louco Ô, essa é boa, mano Essa não é ruim, não Quer dizer, é ruim, né Mas não é pé Dá carrinho, não Ai, ai, tô levando tiro Corre, desgrama Cara, tem vários Cara, existe Ai Eu vou morrer Deixa eu ver Usa o bagulho Ai Polícia spawnando aqui dentro Meu caçamba Morri Tudo bem Foi bom morrer Porque a gente precisa ir pra rua Enfim, manos Ai, pior que eu acho que ele vai ficar recebendo ligações, né Ai, que preguiça Que preguiça Mas tudo bem Vou dar um fast travel aqui pra gente ir pro carro E ver como é que é a funcionalidade Mano, é engraçado É uma parada interessante, né O install foi bem tranquilo Eu acho que esse é o ponto principal dessa Ih, aí Aí morreu Ih, aí ferrou Ah, sério que morrer vai me lascar a cabeça? É isso que eu falei pra vocês, entendeu Tipo, a CD não fez uma cabeça Então a cabeça é do mod também Ah, que tristeza, velho Será que eu consigo carregar esse último save? Vamos ver se melhora Ah, agora eu fiquei triste, mano Porra, porque tava legal com a cabeça, velho E estragou Enfim, mano Como eu falei Eu não recomendo muito vocês mexerem nos arquivos do jogo, né Isso pode dar alguns problemas nas atualizações futuras e tal Apesar de ser um mod bem simples Ah, enfim Eu não recomendo Bom, vale Ah, mas que merda, hein Mas tudo bem Vambora Faça por sua conta e risco, né Preciso Preciso fazer este Esta observação aí Bom, a gente vai sem cabeça mesmo Qual a necessidade de ter cabeça? Nenhuma Ah, peraí Será que eu vou ter que colocar na minha pessoa só pra Nem ferrando Ah, chegou Beleza Ah, sabe uma coisa Talvez possa até melhorar mesmo Eu vou fazer um fast travel aqui Pra algum lugar Qualquer lugar tá bom Ah, vamos lá pra região da Arasaca Eu gosto do Nautown lá na região da Arasaca Eu acho bonito Tem bastante carro por aqui Além disso, né Pra instalar Você precisa instalar, na verdade Ah, não Nossa, fast travel nesse jogo não é assim Fast travel você precisa Argetic Argetic, ok É Fast travel nesse jogo Você precisa entrar no negócio certo, né Enfim, é uma pena que, mano Já bugou Eu já fiquei sem cabeça, né O mod do jogo é bugado, né Mas, ainda assim Pra instalar esse mod Você precisa instalar um Um outro programinha Que resolve problemas do jogo, tá Um fix É uma maneira de arrumar Alguns problemas básicos do jogo Tipo spawn de NPCs e tal A comunidade de modders do Cyberpunk Tá trabalhando muito E eles têm um playground gigante Pra trabalhar Meu Deus Eu nem sei que apareceu ali Eu sou uma língua É Enfim Vamos lá Estamos sem cabeça Eu vou manter sem cabeça mesmo Só pra gente fazer os testes mais basiquinhos aqui Mas pior que faz uns dias que eu não jogo Cyberpunk Que eu tô apanhando os comandos Vocês acreditam? Mas vamos lá Você vê que ainda existe Mano, tem potencial Tem potencial demais, velho Como eu falei O próprio mod tá num beta, né Não é um Uma definitiva Vamos ver a animação de entrar, ó Ah, que burro Agora que eu lembrei que o carro já é terceira pessoa Na moral Aí eu dificilmente vou ter problemas mesmo, né Porque o carro já é terceira pessoa Ok Vamos ver Eu dei tiros Eu quero brincar um pouco de espada Vamos ver o que vai acontecer Tem que colar no maluco Pra dar a espadada nele, ó Cara Eu tô acompanhando esse mod de primeira pessoa faz um tempo Não só esse, mas outros E na verdade, assim Dentro do horror que tá, né Você deve tá vendo Você tá falando Meu Deus, que horror, né O boneco sem cabeça Os golpes não encaixam, tal É Beleza Mas aí meu jogo quebrou por inteiro Porque agora o meu Por isso que eu falei pra vocês não instalarem Entende? Tipo, e vai dar um trabalhinho pra tirar Porque eu não fiz backup Mas tudo bem Talvez um loading arruma Agora eu tô dentro da cabeça Tô dentro da boca dele Porque agora quando eu tô aí A cabeça aparece Provavelmente o mod tá trabalhando De maneira invertida, né Então assim É foda É complicado Não acho Olha que legal Mas isso aqui ficou legal, hein Mas será que isso aqui tá preciso? Vamos ver Não, obviamente que não tá preciso, né Não, não tá preciso não Infelizmente É, o centro da tela tá um pouco torto Tá vendo, ó Tem que ser um pouquinho O centro da tela tá um pouco pra esquerda Mas se eu tivesse com cabeça Eu não estaria vendo nada, né É bom lembrar isso, né Morri Enfim, mano Ah, pessoal Eu acho que vocês vão querer aprender a instalar, né Se vocês quiserem mais teste Que eu faça mais coisas Mandem aí Em teoria as cutscenes Essas coisas não devem mudar Porque elas são um padrão travada Mas ok Mas tá aí O mod em terceira pessoa do Cyberpunk Ah, Patife Eu quero instalar, Patife Como que eu instalo isso? Eu coloquei a câmera aqui Essa aqui Quero instalar, Patife Como que eu instalo? Bom, deixa eu fechar o jogo aqui Deixar a tela pronta pra vocês Ah, eu não coloquei a cor certa Vocês viram que todo vídeo de Cyberpunk Que eu coloquei o fundo amarelo, né Esse é o tipo de coisa Quando vocês reparam O produtor de conteúdo Ele fica feliz Tá? Só pra deixar bem claro, assim Não custa, viu Vocês falam Ah, nossa, Patife Reparei que você mudou a cor de fundo Né? Eu ficaria feliz Se vocês sempre notassem Mas enfim Mas não tem problema Não notar também, não Bom Caralho Ó, seguinte Eu não vou colocar esse link E eu vou explicar o porquê Mas eu vou ensinar vocês A chegar nesse link, tá Ahm Eu não vou colocar esse link Porque como é um negócio Que você baixa pro seu computador Modifica Às vezes o YouTube É muito louco E pode considerar que De alguma maneira Eu tô mandando vírus Sei lá Então é melhor eu evitar Colocar esse link Mas é muito fácil Se você quiser É... Achar esse mod Porque esse aqui é o mod JB TPP mod WIP Third person Se você quiser procurar ele Você vai no Google Né? Google e coloca Third person É... Cyberpunk Mod Nexus O Nexus É o portal de mods Tá? Esse aqui É o primeiro que aparece JB TPP Mod WIP Third person Né, né, né Que você vai clicar E vai chegar aqui Ahm Aí quando você for clicar Você vai clicar aqui No download manual Né? Eu não sei se você precisa ter conta Eu tenho Mas ok Você vai baixar de acordo Com o gênero do seu personagem É masculino ou feminino Se for masculino é male Se for feminino é female Ahm E você vai clicar aqui No manual Manual download E ele vai te mandar baixar Outro arquivo Que é o CyberEngine Tweaks Você precisa instalar o CyberEngine Tweaks Antes, tá? Que é este programinha aqui O CyberEngine Tweaks É pra resolver alguns bugs É arrumar algumas coisas Enfim Também Numa fase bem beta Ahm De teste Aí você vai fazer o download manual Ele vai vir Desse jeito aqui Essa pastinha Esse aqui é o I-I-I-M-G-I Em lua 107 Você vai pegar Essas quatro pastas aqui E você vai jogar Para dentro Da sua pasta Do Cyberpunk Como eu chego na minha pasta do Cyberpunk Se você estiver pela Steam Você vai clicar com o botão direito aqui Gerenciar Navegar pelos arquivos locais Ahm E você vai Abrir essa pasta aqui Pasta do Cyberpunk Certo? Você vai entrar na BIM Que tá aqui no meio da tela E você vai entrar na X64 Tá? Essa é a pasta que você vai copiar Todos aqueles arquivos Que estão aqui Ok? E você vai jogar Todos esses arquivos Aqui dentro Não Tem Segredo Certo? Jogou aqui dentro O CyberTweaks Já tá instalado E aí o mod Você vai lá no corpo Mail E você vai simplesmente Jogar ele nessa pasta Aqui também Na mesma X64 Você vai jogar Essa pastinha Plugins Aqui dentro E ela vai Juntar Ela vai Sugar a pasta Correta Você clicar em Plugins CyberEngine Tweaks Mods Você vai ver Tá aqui JB ThirdPersonMod Init.lua Você abre o jogo Pressiona B E já está funcionando O seu Cyberpunk 2077 Com O mod De terceira pessoa De novo Recomendo? Não Quer muito testar? Vai lá Eu não recomendo Tá? Não mexe nisso agora Quando estiver bom Eu prometo que eu aviso Para vocês Estou sempre de olho nos mods Nos lançamentos Não tem nada Não tem nada que eu consiga Me adaptar muito Não tem nada que eu Ache muito interessante Mas assim que achar Eu mostro para vocês Tudo bem? E é isso Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Ainda vai ter muito Conteudo de Cyberpunk Ao longo desse ano Não tenham dúvidas disso Eu gostei muito do jogo No final das contas Então é isso Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Caso você de fato Queira ver mais conteúdo De Cyberpunk E Eu modifiquei bastante O meu The Witcher 3 Parece outro jogo Depois se vocês quiserem Eu mando um vídeo Mas pede aí nos comentários Se você fala Patife Mostra o seu The Witcher Eu vou saber que você quer ver É isso Muito obrigado Tamo junto É nóis Um beijo E tchau